Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Mas ela vem rebolando, toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta, puxa o ponte e quer trançar Faz novia GW cantando, você senta escondido Vai cair no caxereca na piroca dos amigos Vai cair no caxereca na piroca dos amigos Vai cair no caxereca na piroca dos amigos Pironha vem fuder, vem puma na mano Pironha vem fuder, vem puma na mano Vou socar tanto a puxeta até deixar você mancada Vou socar tanto a puxeta até deixar você mancada Vou socar tanto a puxeta até deixar você mancada Vou socar tanto a puxeta até deixar você mancada Pironha vem fuder, vem puma na mano Pironha vem fuder, vem puma na mano Vou socar tanto a puxeta até deixar você mancada Vou socar tanto a puxeta até deixar você mancada Mas ela vem rebolando, toda a foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta, pois o ponte quer trançar Faz no viagem, tá brigatando, você senta escondido Vai cair no caxereca, na piroca dos amigos Vai cair no caxereca, na piroca dos amigos Vai cair no caxereca, na piroca dos amigos Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Vou socar tanto a boceta até deixar você mancar Vou socar tanto a boceta até deixar você mancar Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Vou socar tanto a boceta até deixar você mancar Vou socar tanto a boceta até deixar você mancar Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Pironha vem fuder, vem pro mano a mano Amém.